Música Olá gente e amigos aqui é Assis da TV Cultural Chico Museu Olha só, estou mais uma vez aqui na casa da Tia Miriam Tia Miriam está rolando nesse mundo inteiro E mostrando a simplicidade, a popularidade E através desses vídeos já vi algumas doações Para arrumar a cozinha Que muito em breve estamos gravando um vídeo Na cozinha E é o seguinte, a Lidiana de Assis E seu noivo Ela era aqui de Parmaípa, Piauí Mas está morando em Floreando Floriana aqui no Piauí Ela está ali mandando 100 reais Para você dar uma contribuição Para ajudar na cozinha Está certo? A Lidiana de Assis e seu noivo Está morando em Floriana Ela é aqui de Parmaípa, Piauí Ele mandou 100 reais É, mas em breve talvez o casamento E aqui é meu amigo Cícero Ele é de Crato, Ceará Mora em São Bernardo São Paulo E ele disse que Meu Deus do céu, eu gosto muito de ver esses vídeos Da simplicidade Do nosso povo, da nossa gente E aí ele mandou Na verdade ele chamou aqui de café Ele mandou aqui um café Que é 50 reais Vai te comprar um pacote de café Vai te comprar um pacote de café E aí eu até sou Açúcar e café Ah sim Meu amigo Cícero Ele disse que assiste demais esses vídeos Já assisti demais, né? E avisar que vai ter mais vídeos em breve É, ai sim É a Lidiane de Assis É a Lidiane e seu noivo Agradeço muito Estou muito feliz por você ter mandado esse cliente para mim Também Dá mais um pãozinho na minha cozinha Que eu tinha muita vontade De pissuir ela E graças a Deus está dando certo com a força de todos nós E aí tem o nosso amigo Cícero Que é aqui do Crapo, Ceará Mora em São Bernardo Que lhe mandou café Agradeço muito a ele Por ele ter mandado esse café para mim Cafézinho até gordo Cafézinho bom Ai, graças a Deus Agradeço muito Muito satisfeita Muito feliz Por vocês todos Pena das pessoas que Estão contribuindo E aí Estou muito satisfeita Alegre Estou aqui na Rocinha Aqui Lá na Asbrenha Lá na Asbrenha Certificado Contribuindo não só com você Mas com algumas pessoas Que aparecem nos vídeos também A gente agradece demais Muito, muito, muito mesmo Muito obrigado Muito, muito Muito certinho Olha só Mais uma vez aqui com a Tia Miriam Para trazer aqui as doações Que está vindo de longe No caso aqui Está vindo de Betim, Minas Gerais Essa pessoa não quer ser identificada Ela disse que ama você Pelo ser feito de ser Pela pessoa guerreira que você é E apesar de tudo isso Aqui o sorriso A simplicidade Aí é o seguinte Ela mandou 340 reais Só que 40 reais Nossa, você fica com uns 40 E me repassa 300 reais Eu quero só que a senhora confira Para saber se realmente tem uns 300 reais Claro que vai ter Está vindo de Betim, Minas Gerais É um pedido É um pedido A pessoa não quer que fale o nome Eu já, agora que já me aquetei mais um pouco Cheguei da luta Que eu estava lutando Aí agora já comecei Dar um começo já Aí botei o piso Agora vou fazer o pilar Aí eu estava dizendo para vocês Vou rebocar Aqui o rapaz Falei com o homem também Para rir O homem que quer me botar areia Que é para nós Começar Começar Agora nós vamos começar Com fé em Deus Nós vamos Dar essa obra terminada Porque quanto tempo a gente começou Milhares de pessoas estão gostando muito da senhora E querem ver a sua tão sonhada cozinha Reformada E passando um café ali dentro Eu ontem mesmo Quando terminou de botar o piso Que eu olhei Quando chegou bem cedo Que eu fiz Eu já comecei a fazer o de comer lá Não estava feito ainda o pilar não Mas eu botei um tijolozinho Enfim o de comer Acabava me deitei numa rede de cunha Diga rapaz Só mesmo O pessoal do bom coração Para mim estar debaixo de uma cozinha dessa Pegando Uma venta Sentindo conforto Eu já entrei ali Estava bem diferente Ah Maria Eu gostei Ah Maria Imagina quando terminar tudo Como é que vai ficar Ah eu estou tão certefeita E agradecer Todos Todos Que estão me ajudando E agradecer Todo mundo Que está gostando Dos meus vídeos também Dos nossos simples vídeos São simples Mas estão gostando muito E agradeço Todo mundo Que está me assistindo Agradeço muito Gente Como você imagina Que eu fico tão feliz Chega O coração Chega Acelera Só de emoção De imaginar Que tem muita gente Boa ainda Espalhada nesse mundo inteiro Impressionante Como tem gente E aí Ah Maria Eu agradeço muito Muito mesmo Do fundo do meu coração Agradeço Todos eles Que estão me ajudando E agradeço Quem assiste também Que tem muita gente Que não Que não tem condição De mandar De mandar A do acho Que o público Estão mandando Mas tem assistindo Está assistindo Está assistindo É Como eu fiz Ontem mesmo Chegou aqui O menino Diz assim Eita Mas eu rejo Você pesca Não é traíra Aí Eu fui a primeira Que disse Na cozinha Eu digo Por exemplo Muito certo É o poder das redes sociais É o poder da internet Se usada para o bem Está aqui o resultado O resultado deste canal Que através desse simples vídeo Que a TV Cultural faz Tem ajudado muitas pessoas Eu sempre digo Nós nunca pedimos nada A ninguém em vídeo A gente sempre grava Mostrando a realidade O jeito de ser O jeito de fazer Aí Você No seu caso Você caiu na simpatia De muita gente E estava A cozinha quase toda construída Que maravilha Com certeza Eu vou terminar ela Para mim Ficar mais certifeita ainda E muito certifeita Que eu estou Gente Eu nunca passei Por a minha cabeça De eu puxar E este puxado Porque eu não tinha condição Aí O trocadinho Que eu pegar Não dá para me comprar A minha coisa De casa E comprar o material Porque vocês sabem Que o material Não é tão caro É caro É o pedreiro E eu não estava Tendo essa condição E agradeço muito Muita gente Vocês nem imaginam Se você agradece Nós agradecemos juntos Porque Eu repito Através desses vídeos Que muitas pessoas Têm ajudado Muitas pessoas Aqui na região E nós agradecemos Demais Demais Ficamos muito felizes De saber Que esses vídeos Através desses vídeos Além de você estar Conhecendo aqui O outro lado Do Piauí Está conhecendo pessoas Que estão entrando Na simpatia De muitas pessoas E estão nos ajudando Porque também Está me ajudando Entendeu Os seus vídeos Os seus vídeos Também me ajudam Porque a partir do momento Que você está assistindo Assiste o seu vídeo Está contribuindo Para fortalecer o canal E aqui está o resultado Um canal Que está ajudando Muita gente Que estão os amigos meus Falando Que está sendo uma referência Porque nunca vi O outro youtuber Fazer o que a gente Está fazendo Entendeu Então a gente agradece Muito mesmo Fica muito feliz De saber Que além de estar Gostando dos vídeos Está ajudando Nossa gente Nosso povo simples Então dizer Está descarracando As coisas do tempo Mais antigo Descatando É Que é do tempo Mais antigo Que a gente era Do tempo que a gente Se criou Que a gente era E hoje em dia Só tem mais É coisa mais 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 moderna E nós não Fomos criados mesmo Foi no dizer No pé do soco mesmo Bom dia pessoal Está com Carraça E hoje em dia Estamos aqui Desistir jamais Nunca Deus o li Deus o li Quero Fartar Tanto pobre Quem está gravando Aqui o vídeo É o Mato Salém Divulgações Que também tem um canal E se você gostou Do vídeo Deixe o seu joinha Compartilhe nas redes sociais E muito obrigado Por assistir mais um vídeo Da TV Cultural Chico Museu Nessa missão E responsabilidade De entregar O que veio Para você Pois é E eu agradeço Também Muito De vocês Ter Deixar também É uma missão Que a gente está fazendo É a missão A missão de ajudar O próximo Através desse simples trabalho E muito obrigado Até outro dia Tchau Obrigado muito Obrigado mesmo Obrigada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto